A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículos 20 a 25 Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente Nem se poderá dizer está aqui ou está ali Porque o reino de Deus está entre vós E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver Um só dia do filho do homem não podereis ver As pessoas vos dirão está ali ou está aqui Não deveis ir nem correr atrás Pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu Assim também será o filho do homem No seu dia Antes porém ele deverá sofrer muito E ser rejeitado por esta geração Faz tão bem ouvir essas palavras de Jesus altamente consoladoras Em todos os séculos de cristianismo Houve gente anunciando o fim do mundo E até pensando que valeria a pena Você converter as pessoas Com base no medo Conversão que não dura Passa o medo, o mundo não acaba O Senhor não chega E você perde a oportunidade De reconhecê-lo presente Quantas vezes dizemos Ele está no meio de nós O reino de Deus está entre nós Onde dois ou mais estão reunidos em seu nome Onde a palavra é anunciada Onde o mistério do Cristo se celebra Onde um pobre é acolhido Onde um irmão é respeitado Ali o reino de Deus está presente E ali tem que discernir Verificar quais são esses sinais do reino de Deus Abramos os nossos olhos Abramos os nossos ouvidos Porque Ele está no meio de nós Palavra de vida eterna Onde um irmão é o fim do mundo